Presidente da equipa Tril Timor-Leste, José Xavier, justo o meu governo, o patrocinador Cira, a tua apoio, Cira, de equipa, Jode Tulu, família Qubitlake, Cira. Tril Timor-Leste, nessa equipa, indivíduo, não é que acumula a juventude lubuquida, composto do seu município, San Lula, Rasmida. E de sempre, anima a comunidade Cira, inclui a focaridade da família Qubitlake e do território, bem-vindo a convida da cerimônia nacional, Cira. Equipa de férias, sábado, finalizando o centro e o jardim Colmeira Dili, onde é o autor do município Eileu, onde celebra o aniversário da Dali Manolo e da Dinale. E entrevista o presidente Tedele, José Xavier, justo o governo, inclui o patrocinador Cira e o Raylaran, a tua apoio, Mons, Cira, de equipa, onde turma, família Qubitlake, Cira, inclui a animação da comunidade, pode contribuir para o processo de desenvolvimento do país. A gente sempre... Ainda não há esperança, porque é o futuro, nós temos que ter conhecimento. Nós temos que ter conhecimento de motocross, que é o evento. Nós esperamos que enquanto nós falamos a saúde, nós precisamos de um grupo que tem a parte doador, a parte do governo, também a população, a área do país, quase precisamos de um grupo. Nós temos que ter conhecimento de motocross, que é o grupo que tem a parte do governo. Nós temos que ter conhecimento de motocross, que é o grupo que tem a parte do governo. Mas agora, nós temos que ter conhecimento de motocross, que é o benefício. Primeiro, nós temos que ter conhecimento de motocross, que é o grupo que tem a parte do governo. Nós temos que ter conhecimento de motocross, que é o grupo que tem a parte do governo. Nós temos que ter conhecimento de motocross, que é o grupo que tem a parte do governo. Nós temos que ter conhecimento de motocross, que é o grupo que tem a parte do governo. Nós temos que ter conhecimento de motocross, que é o grupo que tem a parte do governo. que tem a parte do governo. Nós temos que ter conhecimento de motocross, que é o grupo que tem a parte do governo. Nós temos que ter conhecimento de motocross, que é o grupo que tem a parte do governo.